Olá, sejam bem-vindos a mais um programa de jogos, dicas e outras ideias. Esta semana, o que é que eu trouxe? Trouxe novamente um livro. E, como sabem, apesar deste livro já ser meu, eu disse num programa passado que ia tentar trazer livros que houvesse aqui na Biblioteca da Póvoa. E este também existe na Biblioteca da Póvoa. Este livro é de Luísa Ducla Soares e chama-se Poemas de Mentira e de Verdade. Porquê a escolha deste livro? Vocês sabem que todos os livros que eu trago têm um porquê, não é? Têm uma razão de eu trazer este livro e não outro. E, então, eu trouxe este livro porque é um livro com poemas e as crianças normalmente são um pouquinho mais resistentes a poemas. Muitas vezes eles não percebem muito bem os poemas porque não é algo que é trabalhado com eles, depende da faixa etária da criança, claro. Umas crianças muito novinhas, peço desculpa. Não estão habituadas a trabalhar, se calhar, com tanta poesia. E estes poemas são fáceis para a criança gostar deles. São uns poemas engraçados porque têm uma certa reverência àquela parte que tem um humor muito característico desta autora. E depois há sempre umas maldades associadas, algo que as crianças acham muita piada e que vai fazer com que as crianças se familiarizem com este tipo de texto e que gostem. Um caso muito particular. Havia dois poemas destes que estavam no meu livro do segundo ano, quando eu andei no segundo ano de escolaridade. E eu adorava. Era dos poemas que eu mais gostava, dos textos todos que tinham no livro, eram os dois que eu mais gostava. E curiosamente eu decorei-os até ao dia de hoje. Eu não esqueci estes dois poemas. E então, por isso é que eu trouxe este livro. Porque nem todas as crianças são como eu quando eu era criança. Mas pelo feedback que eu tenho enquanto trabalhadora e quando estou a estagiar. e quando trabalho com crianças, o feedback que eu tenho das crianças em relação a estes poemas é muito bom. E então, às vezes, o que também é importante também levar as crianças... Lá está, é familiarizar-se com este tipo de texto. E então, por isso esta escolha. E, por exemplo, é um livro que não tem que ser lido de uma ponta à outra seguido. Não é que os outros também tenham, mas normalmente quando é histórias mais pequeninas. Por exemplo, a história que eu trouxe anteriormente. Era uma história para ser lida num dia, normalmente. As crianças têm sempre aquela coisa de ler sempre a história toda porque querem saber o final. E é uma história pequenina, não é uma história propriamente grande. E então, lá está. Este tem a particularidade de poder ser lido aos pouquinhos. Por exemplo, ler um poema hoje, ler outro poema amanhã. Depois, há um contratempo qualquer ou então não lhe apeteceu ler e não tem que ler no dia seguinte. Lê quando quiser. E são poemas que são um bocadinho de controvérsia. Eu já vos vou ler um que eu gosto particularmente. E que vão perceber este humor e este jogo que as crianças acham muita piada. Então, o poema que eu vou vos ler agora chama-se Tudo ao contrário. E fala de um menino que, lá está, faz tudo ao contrário. E então diz, o menino do contra queria tudo ao contrário. Deitava os fatos na cama e dormia no armário. Estranho. Das cascas dos ovos, fazia uma omelete. Para tomar banho, usava a retrete. Estranho. Andava, corria, de pernas para o ar. Estava contente, punha-se a chorar. Molhava-se ao sol, secava-se à chuva. E em cada pé, usava uma luva. Escrevia no lápis, com o papel. Achava salgado o sabor do mel. No dia de anos, teve dois presentes. Um pente com velas e um bolo com dentes. Então, este é um dos poemas que eu gosto particularmente. É um dos poemas, lá está, que estavam no meu livro do segundo ano. E é um dos poemas que marcou a minha infância. E que normalmente as crianças costumam gostar muito. Outro dos poemas é O que uma criança sofre. Intituou-se assim. E é muito fácil de ler, porque diz Larguei o canário no meu aquário para ele nadar. Em vez de ficar contente comigo, à noite o meu pai pôs-me de castigo. Isto fala um pouquinho daquela inocência de criança, do género. Ai, eu vou pegar o meu canário e vou pôr dentro de um aquário, porque coitado. Ele também precisa de nadar, ele deve gostar. Então, não sabe um bocadinho. Então, pronto. Isto aqui mostra que uma criança sofre quando as boas intenções... Quando estava cheia de boas intenções, neste caso, não é? Deitei um peixinho no meio do ninho para ele descansar. Em vez de ficar contente comigo, à noite o meu pai pôs-me de castigo. Enterrei o dinheiro dentro do canteiro para o semear. Em vez de ficar contente comigo, à noite o meu pai pôs-me de castigo. Eu dei ao bebê só um pontapé para ele voar. Só que em vez de ficar contente comigo, à noite o meu pai pôs-me de castigo. Então, estes são alguns dos poemas. São dois dos poemas que estão neste livro. Lá está, são poemas assim irreverentes. E aqui fala um pouquinho daquela inocência de criança, como já disse. Em que nós, às vezes, quando somos crianças, fazemos as coisas sem pensar no porquê. Temos uma boa intenção quando fazemos aquelas coisas, só que depois acabam por... Lá está. Os adultos acabam por não achar tanta piada e não percebem muitas vezes o que está por detrás daquilo que as crianças querem fazer. Pronto. Este livro, então, é a dica desta semana. Como disse, há aqui na Biblioteca da Pauva. Por isso, se estiverem interessados, já sabem. É só passar por lá, requisitar. E depois, pronto. Tem uma data limite para o devolver. Mas até lá, podem ir lendo alguns poemas. Não precisam de ler todos. Nem o que os achar mais interessante. E, pronto. Esta é a dica desta semana. Já sabem. E já sabem. Sejam felizes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.